Agora é aqui ó, de São José do Rio Preto, a gente continua a programação ao vivo do SBT. SBT e você no ar e ó, a semana só tá começando gostosinha demais, né gente? Seja muito bem-vindo. Hoje tem prosa na cozinha, nós vamos aprender a fazer, presta atenção, ó, gritei agora, hein? Um arroz cremoso com camarão. É, isso mesmo que você ouviu, tá? Mais nada, mais nada. No Bora Lá, o Rodrigo foi pra uma estação cultural aqui de Olímpia e mostra tudo que tem lá pra gente, foi muito bacana. E tem também a Celina e o Marquinhos, nas ruas de Rio Preto, distribuindo abraços quentinhos. Mas antes, ó, o que deixa a gente felizinho também, é na hora que a gente vai comprar alguma coisa, a gente vê que a gente economizou, né? Ofertas da Tudo d'Água. A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Muito bem, meu amigo Thales, também é um cara muito feliz, né Thales? Com certeza, sempre, boa tarde. Obrigado. Você é sempre alegre, sempre pra cima, né Thales? Eu sou o que mais trabalho lá na loja, pessoal. É muito legal lá, né? É legal. Vocês são uma família mesmo, né Thales? A gente é uma família muito unida, a gente mais se diverte do que trabalha. Gente, com certeza disso, a festa que passou aí diz isso, né? E olha que bacana, Tudo d'Água tá sempre aqui no SBT e você, se é a primeira vez que você tá vendo, toda semana o Thales traz ofertas imperdíveis. E a loja, gente, é completíssima, tá? Tem hidráulica, tem elétrica, tem as ferramentas e é sempre bom, antes de você fechar qualquer coisa, você fazer um orçamento. Não é, Thales? Perfeitamente, orçamento fácil pelo QR Code aí. Você pega o contato nosso, 3355 mil que é o fixo, é o WhatsApp e também vai o link pra pegar os colaboradores. Não deixa de cotar que a gente sempre tem uma oferta especial, um produto exclusivo, uma novidade e vale a pena, né? Muito bom. Sempre bom cotar. Lógico. Esse daqui é um exemplo disso, né Thales? Porque ele chegou aqui já falando, gente, preço nesse aqui não tem igual por aí. Esquece. Fala. Essa oferta aqui, o patrão literalmente tá maluco, o preço já tava barato, a gente já tava vendendo muito, só que agora tá numa oferta exclusivaça, é só essa semana. Pra quem assistiu o programa da Mira, oferta válida até sábado, dia 30, o cabo 2,5 da marca Cobrecom, uma das melhores marcas do mercado, por apenas R$149,90. Pode pesquisar por aí. Se preço não existe, não vai achar em lugar nenhum, é só na TudoDágua. R$149,90. R$149,90. Então aproveita, você que tá construindo, já avisa já o construtor pra passar lá e já pegar pra casa inteira, né Thales? Aproveita, adianta, tá precisando pra obra, não espera. Repete o preço? Só R$149,90. Barato, barato, barato. E não é um preço normal, não, é porque o patrão tá maluco mesmo. Só até dia 30, hein? É diferenciado. E essa válvula aqui, olha que linda. Esse aí é o acabamento da nossa principal marca, né? Nossa marca exclusiva de hidráulica e elétrica, Tigre. A Tigre que adquiriu a antiga Fabrimar, excelente qualidade, excelente garantia pra vida toda quanto a defeito de fábrica. Certo. O acabamento Quarter, oferta exclusiva, R$144,90. Uau. Ele encaixa na base de descarga da Tigre e se você tiver uma Docol e uma Deck, que são as mais vendidas, tem o conversor pra você colocar e ter essa belezinha aí na sua casa. Olha aí, é um baita de um acabamento bacana aí para o seu banheiro. Ele é muito bonito, similar ao da Deck e da Docol, só que pela metade do preço. Né? Ninguém vai saber. É segredo da mira. Maquita, como é que tá no preço bom também? É isso aí, trouxemos essa mega ferramenta martelete, mais vendido hoje na loja, muito bom, serve como rompedor, encaixe rápido. Nós trouxemos essa oferta pra você aproveitar o QR Code, ligá-la na loja e ver o preço especial com um de nossos colaboradores. Temos Maquita, temos Bosch, Vonder, Devault, EPIs, várias outras ferramentas. A pronta entrega e também sobre encomenda, alguma específica que você quer, o nosso comprador cota e faz uma encomenda direta pra você. Coloca o seu celular aqui no QR Code, já salva o WhatsApp dos colaboradores pra você fazer aí todo o seu orçamento bonitinho, combinado. Lembrando que eles parcelam esses valores e também tem o frete grátis pra nossa região, né, Thales? Exatamente, frete grátis pra toda a região, parcelamento fácil, cadastro a prazo mediante análise de crédito, fazemos também no boleto. 100% qualidade, 100% garantia e vem comprar o seu cabo aqui essa semana, hein? Aproveite. Tá dito. Thales, muito obrigada. Obrigado a você. Valeu, boas vendas, viu? Obrigado pra você também. A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Bom demais, né, gente? E agora, bom demais também é comer bem, né, encher a pancinha. Vamos lá? Tem prosa na cozinha de hoje. Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó! Minha Nossa Senhora do Brigadeiro! E já mudamos de estúdio, porque hoje, ó, o prato vai ser gostoso demais. Eu tô recebendo a Milka aqui no nosso Prosa na Cozinha, porque ela vai ensinar um arroz cremoso com camarão, né, Milka? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Mira, obrigada. Muito obrigada. Esse camarão aqui, ó, esse arrozinho prático, fácil, dá pra fazer assim, ó, com coisa que tem em casa e uma delícia. Delícia mesmo, gente, porque, ó, aqui tá tudo bonitinho e organizadinho, né, pra mostrar pra você como é que a gente vai fazer, mas, na verdade, é o que a Milka disse, vai sujar uma panela. Uma panela e um refratário que vai pro forno depois. Então, quer dizer, fácil, 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 você não vai sujar nada aí e vai comer muito bem. A gente já vai falar dos camarões logo na sequência, combinado? Primeiro, eu quero que você coloque aí o seu celular na televisão pra tirar uma foto da lista de ingredientes pra você fazer essa receita junto com a gente hoje. Hum, minha nossa senhora, ó, você vai precisar de 500 gramas de camarão limpo, duas xícaras de arroz já cozido, tá, gente? Essa medida aí é pro arroz já cozido. É aquele que sobrou, assim. pimenta do reino e limão a gosto e uma bandeja de camarão empanado para finalizar. Tira uma foto da sua TV aí, ó, pra depois você fazer essa receita, porque, olha, eu vou te falar que tem restaurante famoso aqui em São José do Rio Preto, que você paga um absurdo pra comer esse arroz, viu? E a gente vai ensinar aqui, né, Milka? É isso aí. Me fala um pouquinho dos camarões, qual que você tá usando, tanto pra fazer o arroz, quanto pra finalizar. Ó, esse daqui é o camarão cinza, que você acha aí mais baratinho. Isso, segura ele aí. Tem o rosa, que ele é mais caro. Tá. Mas não precisa ser o rosa, o cinza ou o rosa, o cinza chama... Pode ser aquele piquititico também, não pode? Pode ser o tamanho que você precisa. Que vem o gelado, que é mais baratinho. Aquele lá é... Ó, esse daqui é um tamanho grandinho, mas dá até pra cortar. Lindo. Dá até pra cortar. Pra ir rende mais, né? Pra render mais. É, porque a gente fala... Quando a gente fala em camarão, a gente diz assim, poxa vida, né, camarão é muito caro. Mas, gente, eu vou falar, esses dias eu paguei numa bandejinha de camarão, só que ele era com casca, mas ok, pra fazer uma porçãozinha, pra cortar, eu paguei 10 reais numa porçãozinha de camarão. Então, dependendo da onde você compra e qual é o camarão, você não paga caro não, tá? É, e dá pra... Se quiser praticidade, compra assim, já limpinho, bonitinho. Já limpinho, mais fácil ainda. Se não, a quantidade é só meio quilinho, dá pra fazer rapidinho em casa. Tá, beleza. E esse grandão aqui? Esse daqui você já encontra ele empanadinho, pronto assim, só pra você fritar. Tá, e esse daqui a gente vai usar mais pra fazer talvez a decoração do prato, correto? Isso, é que no final ele dá aquele toque gostoso, misturando com o arroz ele cremoso, na boca faz uma explosão de sabores. É, a gente come com o olho, né, gente, não tem jeito, né, então o prato bonito fica mais gostoso. Então, pode começar e explicar pra gente o que você vai fazer nesse bloco. Ó, temperar o camarão. Eu até falo que pra temperar o camarão, é a gosto. Tem gente que põe limão, tem gente que põe só salzinho com pimenta, então a gente pode estar colocando o sal, a pimenta e o limão. Ah, eu gosto do limão. É, eu também. Tem pessoas que falam que não pode ficar deixando muito tempo. Porque esse sal sai um monte, viu? Ah, pá. Não pode deixar muito tempo. Ele é amigo dos cardiologistas aqui de Rio Preto, sabe? Pra subir a pressão de todo mundo. Tem gente que o limão, ele já dá uma pra cozidinha, né, no camarão. Mas aí é realmente a gosto. O tempo de ficar temperado varia. Tá. Tem gente que gosta de fazer só na hora. Eu gosto de deixar um tempinho a mais. É, isso que eu ia te falar. Essa porção que eu comprei aí, que eu te falei que eu fiz, eu fiz isso. Eu fiz o camarão. Não pode deixar muito, né? Porque senão o limão cozinha, né? É, exatamente. E aí, né, o limão cozinha o camarão. Mas até que é gostoso, porque pega bem o gosto, né? Dá pra deixar uns 20 minutinhos, porque acaba integrando na receita e fica muito gostoso. Aqui a gente não tem tempo, mas não tem problema. Eu gosto de pôr alho também, no camarão cru ainda. Ah, é? Então usa alho tanto no camarão cru, como pra fazer o refogado da panela. Perfeito. Então pode mandar ver. Vou deixar aqui. Aí o camarão, o tempinho que a gente já tá refogando a cebola e o alho, o camarão já vai pegando o gosto. Perfeito. Então dá pra fazer. Ótimo, ótimo. A manteiga dá um gostinho a mais. Mas, às vezes, você vai ficar, acabar deixando a manteiga ficar preta, então o azeite é uma boa dica. Então, esquece de falar, menina. Esses dias eu fiz não sei o que lá que eu pus a manteiga. A manteiga não suporta muito o calor, né? Não. Então a dica é você colocar um fiozinho de azeite junto. E aí ele não vai deixar essa manteiga escurecer. Olha. Ai, a dica, gente. Muito prático e dá um sabor, né? Porque o azeite também é um sabor mais... Sim, sim, sim. A mais, né? Ó, a dica aqui especial e de ouro, que muita gente até conhece, ou quem não lida com camarão desconhece completamente. Hum, camarão é rápido. Muito rapidinho. Tá. Então, assim, é o tempinho aqui de dourar o alho e a cebola. Isso é uma dica que tem gente que gosta de colocar a primeira cebola pra depois o alho. Já põe tudo junto. Você põe tudo junto, né? Eu também. Eu gosto. Você põe tudo junto. Não ligo muito, não. Deixar só daquela refogada. Ai, esse cheiro, gente. Esse arroz, tava até falando na lista de ingredientes, que pode ser o arroz que sobrar do dia anterior, né? Sempre sobra um arrozinho, né? Ou você faz um bolinho ou você faz esse macarrão, esse arroz cremoso. Esse arroz cremoso, exatamente. E esse tempinho aqui, ó. Ah, que delícia. Deixa a cebola até dourar, refogar um pouquinho mais. Certo. Porque na hora que a gente colocar o camarão vai ser muito rápido. Olha só, eu às vezes tenho receio quando eu vou fazer camarão, porque, ah, fruto do mar, aquela coisa toda, né? Então eu deixo mais tempo do que necessário, sabe? Ah, ele fica borrachudo. Ele fica borrachudo. Exatamente o que eu ia falar. A dica, muito legal, espera só mudar de cor. Mudou de cor, o camarão ficou rosadinho, já tá no ponto. Olha. E precisa limpar ele, aquela parte que eles falam que tem o intestininho? Precisa. Precisa, ó. Precisa tirar aquilo? Vou te dar mais uma maneira da gente olhar aqui. O camarão, ó, aqui embaixo, ele também tem. Segura ele aí, a gente vai tentar fechar na sua mão. Vamos lá, deixa eu tentar. Deixa eu pegar um outro aqui, que aparece mais. Ó, na parte de baixo ele também tem a listrinha, ó. Tá. Esse dá pra pegar. Deixa eu ver se vai dar. Segura ele aí. Vamos lá. Isso, tá dando, ó lá. Tá vendo? Essa listrinha aqui não é intestino, tá gente? Esse aí é o... É a fibrinha que deixa ele tortinho, né? Isso, exatamente. O intestino do camarão, ele só fica na parte das costas. De cima. Do camarão. Exatamente. Olha a dica aí, viu? Tá vendo? Então aqui é muito rápido o processo. Vou pegar até com a colher pra ser mais rápido. Vou pegar. Pra gente poder... Ah, finaliz. Vocês têm noção se isso vai ficar bom? Pelo amor de Deus. Aí, esses cheiros. Uhum. Ó, meio quilinho de camarão vai render bastante, viu? É, isso que eu falava. Por isso que eu falei. Vai ficar bem... Dá até pra... Pra pôr menos. Pra pôr menos. É. Se preferir mais arroz, menos camarão. Aquele rosinha menorzinho, que vem às vezes nos saquinhos menores. Eu nem sei quanto que vem naquele saquinho, mas acho que pode ser sabendo daquilo. Pode ser também. E ó... Ah, tem gente que já compra camarão pré-cozido. Se for, é menos tempo ainda. Só o tempo de pegar o sabor. Mas olha como é rápido. Olha como ele já tá mudando. Já tá mudando. Ai, que legal. Já tá ficando rosadinho. Ô, Biko, você é especialista em camarão? Olha, eu gosto muito. Deixa eu me conta. Paranense, né? Então, assim, a Paranense já nasce sabendo que tem que lidar com o fruto do mar. E eu gosto muito de buscar receitas, de produzir receitas. Você vai pra lá ainda, passear, viver com a família, tudo? Sempre. Que beleza, hein? O que é o prato lá mais conhecido? Ah, e o açaí, né? Na verdade, a gente tem muito, muito, muito prato bom. Mas é o mesmo açaí daqui? Não. Esse que a gente come com um monte de coisa, né? Não, lá o nosso açaí não é sorvete, não é doce. O que é? É naturalzão. A gente come com comida. Açaí com carne. Oxi! É, bem diferente. Olha, vale uma visita no Pará. Com carne? Já foi o tempinho do camarão aqui. Você tá brincando? Tá prontinho agora? Já tá. O camarão já tá pronto pra gente continuar. Olha lá como ele mudou de cor mesmo, gente. Dá uma olhadinha, ó. Tá vendo? Bom, bom, bom demais. Bom, né? E fica gostosinho assim. Perfeito. Então, no próximo bloco a gente dá continuidade. Agora eu tenho um recadinho pra você. Carro e dinheiro no bolso chegando pra você concorrer. Se você mora em Rio Preto e região, aproveite os prêmios do Saúde Cap dessa semana. No primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo e no terceiro prêmio tem uma moto Honda zero quilômetro em cada um deles. E no quarto e grande sorteio tem um Fiat Toro zerinho mais 40 mil reais pra você concorrer. Além disso, tem também o Giro da Sorte, com mais 50 chances de você ganhar mil reais. O sorteio acontece dia 30 de abril. O título custa só 10 reais. Então, bora lá comprar o seu e boa sorte pra você! No próximo bloco tem mais receitinha. E claro, o nosso Bora Lá, que tá coisa mais linda. Meio de 42, a gente volta já. E é segundo ano, eu tô prozeando na cozinha aqui junto com a Milka, mas antes da gente continuar esse arroz cremoso com camarão, a gente vai falar de saúde. Gente, eu vou falar de um suplemento fundamental para a saúde das nossas células, órgãos e tecidos. O ômega 3 Norwegian da Top Term. A sua fórmula é composta pelo ômega 3 na forma química TG, triglicerídeo. Essa estrutura é a mesma forma que é encontrada na natureza e que facilita a absorção pelo organismo, aumentando sua biodisponibilidade e eficácia e também diminuindo possíveis desconfortos gástricos. O ômega 3 Norwegian da Top Term também ajuda na redução dos níveis de triglicerídeos, atua no controle adequado do colesterol, melhora a saúde cardiovascular e promove benefícios para a saúde da visão e também auxilia na melhora cognitiva e funções cerebrais, entre outros benefícios. E é claro que tem promoção imperdível para você que tá nos assistindo. Comprando um kit com seis, você ganha a bolsa térmica e o kit fêmina. Olha que legal! Com um AZ mulher e um Treetop. É saúde e beleza para a mulher moderna. E na compra do segundo kit, que você pode dividir aí com alguém, você ganha 50% de desconto e esse relógio inteligente lindo. Gostou, né? E é claro que pagando com o cartão de crédito tem desconto especial para você. Então não perde tempo, não. Ligue agora no 0800-770-0135 e saiba mais. E muito bem! E agora, hora do nosso Bora Lá, onde a gente passeia bastante, viu, Milka? E o Rodrigo dessa vez foi lá para a Olímpia. Olá, boa tarde para você aí de casa. Convido vocês aí a desembarcar em comigo. Aqui, na Estação Cultural de Olímpia, é um espaço cheio de arte muito bacana para você conhecer. Priscila, obrigado por receber a gente. E explica para o pessoal de casa o que é a Estação Cultural de Olímpia. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui na nossa Estação Cultural de Olímpia, que é um espaço que há um ano oferece arte gratuitamente, não só à nossa população de Olímpia, mas a todos os visitantes. Temos aqui três grandes salões e com três exposições sempre à mostra para que todos venham aqui e desfrutem do espaço agradável que te remete lá à década de 20, com o restauro arquitetônico do período férreo e que hoje oferece arte. E aqui nesse primeiro salão que a gente está, quais obras estão expostas aqui? Esse salão aqui, o que nós chamamos da Galeria 1 e 2, desde o início da abertura, que foi lá em dezembro de 21, nós trouxemos o feminino em Flávio de Carvalho, que é o nome da exposição do artista modernista Flávio de Carvalho. A primeira seleção foram com 30 desenhos e agora, em dezembro último, quando nós comemoramos um ano aqui do equipamento cultural, trouxemos novas telas, novos desenhos do Flávio de Carvalho. Então, aqui é uma citação, então as obras, as exposições, elas vão sendo trocadas ao longo do tempo, então quem vier para cá sempre vai encontrar coisa nova por aí. Com certeza, o conceito é esse, de que a gente tem amostras temporárias, que sempre se renove, trazendo inclusive outros estilos, novidades sempre para a nossa população e também para o turista. E aqui tem mais um outro espaço do outro lado com outras obras, né? Exatamente, te convido a conhecer agora os outros salões, para que conheça arte na IFE e também arte contemporânea. E esses salões ficam dentro da antiga estação ferroviária de Olímpia. Nós tivemos o auge do café a partir da década de 10, uma grande expansão na década de 20, e aqui, além de vir pessoas, também era o local de chegar a informação, de levar o café, e a ferrovia era de São Paulo a Goiás. Então, o prédio foi readequado, teve também um trabalho muito fino nas questões de manter elementos originais da estação, então, aqui você vai encontrar vários elementos da época e toda uma estrutura para receber as exposições, as obras de arte. E nós já estamos num outro espaço aqui do complexo, que tem duas exposições diferentes, né? Isso, são duas exposições. Começamos aqui por Arte Naif, nós temos aqui uma seleção de obras do pintor na IFE, pintor primitivista, Zé Antônio da Silva, que dialoga muito com a nossa identidade cultural, que é a cultura popular brasileira, através do nosso Festival do Folclore. E também temos aqui uma exposição de uma artista plástica rio-pretense, que é a Edna Estradiotto, que traz arte contemporânea. E qual que é a importância para o município de Olímpia, para a Estância Turística de Olímpia, ter espaço como esses? Porque a gente tem outros museus na cidade, né? E por que vocês fomentam tanto a arte aqui? Olha, essa necessidade de equiparmos os nossos equipamentos culturais vem acontecendo nesses últimos seis anos, até com a visão visionária do nosso prefeito Fernando Cunha, de que cultura ligada ao turismo sempre favorece, não só a população acrescenta, soma, esses novos equipamentos, que aqui é a Estação Cultural, como também o nosso Museu de Arte Sacra e Diversidade Religiosa, que foi inaugurado há dois anos e é o único aqui do Noroeste Paulista, vem acrescentar como um produto pós-parque desse destino, que celebra agora o recorde do ano passado, de 2022, de três milhões e meio de turistas visitando aqui esse destino turístico. Então, somado a isso, esse desenvolvimento na parte da cultura. E quem quiser visitar aqui o Centro Cultural, como faz, está aberto ao público, horário de funcionamento, convido o pessoal para vir conhecer. A nossa Eco, carinhosamente apelidada de Eco, a Estação Cultural de Olímpia, ela funciona de terça a domingo, das 15h às 21h. Nossa, funciona até tarde, então não tem desculpa de falar e estou no trabalho, porque funciona até mais tarde, né? Exatamente, o pessoal aqui só descansa as segundas, então dá para vir ao domingo, dá para vir no feriado, está aberto a todos e vai ser um prazer recebê-los, não só os olimpienses, mas todos que vierem aqui na nossa cidade. Muito bem, olha só que coisa mais linda, um beijo para todos vocês aí de Olímpia, viu? Valeu, cidade muito querida aqui por nós do SBT. E, ó, estou recebendo a Milka hoje, nós estamos fazendo um arroz cremoso com camarão, já começamos no bloco anterior, camarão está na panela e agora vai continuar como, Milka? Super simples, super prático. Sim, sim. Só misturar tudo. Misturar tudo, na panela mesmo. Precisa tirar o camarão daqui. Assim que eu gosto. Aqui vai catupiry. Nossa. O requeijão cremoso lá, o que você, de sua preferência, dá para trocar por cream cheese. Tá. Vai ficar bom do mesmo jeito. Vai, do gosto. Olha isso. Ai, que perfume. Dá pra ser. Ai, meu Deus, minha lombriga. Acordou. Gente, eu estava conversando com a Milka aqui, ela disse que ela é do Pará e ela, lá, o prato é o açaí, mas não é o açaí que nós conhecemos aqui, é o açaí com carne, ele vai no prato salgado. E eu quero perguntar para você aí de casa, anote o nosso WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo, qual é o prato diferente da tua região, de onde você é, de qual espaço do Brasil você veio, né, de qual parte do Brasil você veio parar aqui na nossa região. E o que você lembra que você comia muitas vezes quando era criança, e que é diferentão, que a gente não tem aqui. Tipo o açaí, eu até falei para a Milka, ah, eu podia trazer aqui para fazer um prato, mas difícil de achar aqui, né, Milka? Não dá. Aqui é difícil. Não dá. Tem que ir para lá mesmo. Tem que ir para lá. Muito bem. Tem alguns lugares assim que você vai achar um mais naturalzinho, mas do jeitinho de lá mesmo, só. Só lá. E Milka, me diz uma coisa, você na cozinha é amor mesmo. Como é que é? É paixão, né? É paixão. É porque eu gosto de desenvolver, sabe, aquela coisa da mesa cheia, chamar os amigos, usar de cobaia. Tá. A gente gosta, viu? Pode me chamar. E a gente vai, né? Não tem problema não. Esse tipo de teste aqui a gente passa, né? Você, qual que é a tua formação, Milka? Eu sou bióloga de formação. Tá. Mas já... Trabalhou um tempo como bióloga? Lá atrás, bem lá atrás. Mas dava aula pras criancinhas também. Algumas coisas assim. E quando você foi parar na cozinha, mulher? Ah, já faz... Já faz um tempinho que a cozinha é minha paixão. Aham, que gostoso. E aí eu desenvolvo receitas. Tá. Gosto muito. Até chegar. Então, olha aí que barato, gente. Tem dado certo até aqui, né? Ah, não, meu parabéns, meu parabéns, porque não é fácil, né? Ó, aqui a gente fez a caminha pro arroz, ó. Certo. Olha que legal. Então, os líquidos estão mais... Vou colocar aqui. Aí você... A gente indica duas xícaras, mas... Tá. Põe aí que você vai no olhômetro, então vai no teu olhômetro aí. Colocar um pouquinho, a gente mexe. E eu posso substituir esse arroz por macarrão, você disse? Pode. Aí o tipo de macarrão que você gostar. Já cozido, claro. Já cozido. Só pra... Isso aqui é basicamente um molho branco até agora. Isso. Exatamente. Um molho branco com camarão. Camarão com molho branco. Ó. Tá bem molhadinho? Tô. Dá pra deixar com mais arroz, então. Vai virar uma refeição da família inteira. Nossa Senhora. Nossa, fica tranquila que não... Fica tranquila, não vai sobrar, não. Não vai, não vai sobrar. Gente, o cheiro. Não, é sensacional. Sensacional. Nossa. E a gente pode falar que nem você falou, né? Ah, mas é um prato que pode ser caro, Mira. Mas, gente, se você ficar de olho por aí, tem muita promoção bacana de camarão. Você pode congelar o camarão. Pode. Só não pode recongelar, né? Eu fiquei sabendo disso, né? Isso, né? Nem proteína não é legal, né? Depois que descongelou, faz, tá? Faz ele bonitinho aí pra você. Faz esse pouquinho que dá... O pessoal vai ficar feliz hoje aqui. Nossa Senhora, não vai sobrar. Pra comer no final. Gostei, gostei da ideia. Nossa, vou fazer. E ó, tudo sempre prático. Mantenha a panela no foguinho mais brando, não precisa ser muito, porque aqui não tem... É, porque não tem que cozinhar nada, né? Não tem muito mais que cozinhar nada, tá tudo prontinho. E aí, acrescenta a ervilha e o presunto. Pra dar aquela... Nossa. Aquele sabor e aquela cor, né? Isso. Que eu falo que a gente... E aí, como é que é inventar uma receita, Milka? Você vai fazendo, daí você vai falando, tipo, ah, eu acho que aqui podia ir um parmesão, acho que nessa daqui podia ir um print cheese. Eu acho que é... Faltou uma moda, viu? Aí faz de novo. Me conta, faz. Faz diversas vezes, prova. Mas tem que ter um feelingzinho do que combina com o que, né? Sim, sim. Aí pra ficar... Olha como já ficou bonito. Só assim já ficou lindo. Lindo, lindo. Aí aqui, opção, colocar metade da mussarela. Ah. A metadinha, só pra dar aquele puxa-puxa. Certo. Porque o restante a gente vai colocar só quando for pro forno. Tá. Pra gratinar. Ela vai depois ensinar que a gente só vai colocar um pouquinho esse arroz no forno pra dar essa gratinada, como ela disse. Acabar de derreter o queijo, né? E dar um tchan final aí. Mas olha, gente, como é simples a receita. Muito simples. Não suja quase nada. Nada, 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 nada. E, gente, você aí de casa, ó, manda WhatsApp pra gente falando qual foi o prato que você comeu na infância ou de onde você nasceu, né? Prato diferentão aí, ó. Já tem na tela. Vamos dar uma olhada quem que tá com a gente nessa segundona gostosa. Antônio de Andradina. Olá, Mira. Amo todas as receitas que são apresentadas em seu programa. É de dar água na boca. Muito obrigada, Antônio. Um beijo, um beijo pra você. Só fazer, meu amigo. Um beijo. Mas quem tá aqui com a gente, vamos ver, é a Cris. Boa tarde, Mira. Tô aqui assistindo ao seu programa e este arroz vai ficar top, hein? Tô fazendo uma muqueca de peixes. Ai, que delícia, Cris. Adoro também muqueca. Ai, deu água na boca. Se você quiser fazer uma muqueca, acabou, hein, Milka? Quem sabe, ó. Não, você tem cara, ó. Eu acho que deve ser o próximo prato que você começa a testar. E eu te ajudo, minha amiga. Você vai fazendo, eu vou comendo. Aí você faz de novo, a gente come de novo. Daí, ah, não, Milka, acho que falta isso aqui. Come de novo. E a gente vai testando. Pode até. Então tá combinado. Gosto de amizades assim, gente. No próximo bloco tem abraço gostoso aqui no centro de Rio Preto. E a gente volta já. Voltamos e olha só que recado bom pra começar a semana. Tem carro e dinheiro no bolso chegando pra você concorrer. Você mora em Araçatuba, Prudente Região? Aproveite os prêmios do SPCAP. No primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo e no terceiro prêmio tem uma moto Honda zerinho em cada um deles. E no quarto e grande sorteio tem uma Fiat Toro, mais 40 mil pra você concorrer. Tem também o Giro da Sorte, com mais 50 chances de você ganhar mil reais. Aproveita porque o sorteio acontece dia 30 de abril. O título custa só 10 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Prudente. Então, bora lá comprar o seu. Bora lá. Muito bem. Agora o arroz já tá prontinho na panela. Como é que a gente vai colocar no forno, Milka? Prontinho. Agora é aquela hora que você só faz água na boca dos outros. Você faz aquela coisa que é pra chamar a atenção. Aí você fala assim, não, mas já tá pronto, mas ainda falta um pouquinho. Um toque. O toque do chefe. Entendeu? O toque do chefe. Fala que é um segredinho. Que daí todo mundo vai ficar louco. Não tem segredinho não nessa hora. Mas é só um tchan. Só pra gente enrolar, deixar o pessoal com mais fome. Isso, isso. Vai comer outras coisinhas. Tem, lógico. Tenha dúvida. Se ficar com fome vai dizer que tá gostoso, né? Não é? Tudo que a gente come com fome. É isso aí. É verdade, né, gente? Tava falando, né, se eu tenho uma receita de infância. Eu sou de São Paulo, então a gente... Eu lembro muito da carne louca, né? A gente comia muito lanche de carne louca, que é a... O que que é aquela? Desfiada, né? É alcatra? Desfiada? Assim, ó, deu água na boca. Com pimentão, com bastante tomate. Ficava aquele molhinho, sabe qual que é? Sei, eu já comi aqui. É, mas a que é diferente. Não sei, a que eu comia lá era diferente. E tinha uma receita também, não é nem receita, gente, que eu comia quando era criança. Mas hoje eu tenho um nojo de pensar. Eu não comeria nunca. Mas eu comia feito uma louca. A minha avó picava pão dentro de uma vasilha de leite. Pão mesmo, pão francês. Jogava café com leite lá dentro. E ficava aquela papa. Você comia isso, Bob? O Bob tá fazendo assim com a cabeça. Ficava aquela papa de pão com café com leite dentro da leiteira. Gente, o que eu comia aquilo? O que eu comia? Nem sei se as crianças podem tomar café, mas eu tomava muito. Hoje, se eu ver aquele pão molhado no café com leite, nossa senhora. Você já não quer, né? Não, não dá. Eu gorfo, eu gorfo. Me conta aí vocês, me manda o WhatsApp. Daqui a pouco a gente põe no ar. E aí, acertou bonitinho? Só decorar bonitinho aqui com a mussarela, deixar ele mais retinho. Mas é só graça mesmo. Olha, o camarão tá tão grande que ele não tá... Nossa, que beleza. Não tem problema não. Acabem daqui. Ele vai ficar bem grande dentro da minha boca. Então é o restante da mussarela, só pra gratinar mesmo. Certo. Dá pra passar sem, tá? Dá pra não. Porque você já colocou no meio, né? Já tá lá na receita, vai pro forno só pra esquentar, porque nessa mistura toda acabou esfriando um pouco o arroz. E deixa de fora esse camarão empanado, que é o camarão que a gente vai fazer aí só a decoração, né? Isso. E a batatinha palha que vai dar uma crocância no prato. Então pode ir pro forno, por gentileza. Enquanto ela coloca ali no forno, a gente vai mostrar a Celina e o Marquinhos, porque eles foram pro Calçadão de Rio Preto distribuir. Abraços! Ai, porque um abraço é muito gostoso, né? É tão bom. Eu que te falei, um abraço muda o dia da pessoa. Ah, tá, né? Do bom dia, do boa tarde, ou da licença, por favor, né? Eu acho que isso sente falta sim, né? E é muito gostoso você receber um abraço. Muito bom. Eu decidi abraçá-la porque dificilmente a pessoa quer um contato com alguém. E assim como eu sinto falta de alguém, né? Pra mim é meu pai, que não tá mais conosco, eu penso que ela também tem alguém que ela sente falta. Por isso que eu me motivei a abraçá-la. É muito importante a gente poder abraçar alguém. É sinal de vida, né? É sinal de que a gente tem alguém pra abraçar. E que as pessoas deveriam abraçar mais. Eu li a placa dele e eu realmente sinto falta sim do meu avô. Faleceu há três anos na pandemia já. E também achei um gesto muito humilde. Poder abraçar alguém, principalmente que a gente não conhece, né? Falta, falta sim. Muita humildade com as pessoas, o amor ao próximo. Falta sim. É como se fosse uma palavra amiga. É aconchego. Com certeza. Nada fez eu parar de abraçar nunca. Tipo, abraço vale o que? Melhor do que a palavra. Abraço é tudo. Falta de um calor humano, né? De parceria. O pessoal tem que ser mais companheiro hoje em dia. O ser humano tem que ser mais próximo um do outro, né? Sim, da minha mãe. Faleceu em dezembro. Aí, a pessoa sente falta mesmo. Fica muito sozinho. Então, um abraço é muito acolhidor. Faz parte. Ah, porque ele tá escrito no papel que ele tem saudade, né? Sente saudade de alguém? Eu também sinto. De quem? Da minha mãe. É um amor que não tem igual. Não tem. Legal demais, né, gente? Nossa equipe tá sempre nas ruas de Rio Preto distribuindo abraços. E uma coisa que me chamou a atenção, que o Rodrigo me disse aqui no ponto, a maioria das pessoas que a gente entrevista são pessoas que sentem saudade de alguém que já faleceu. Alguém que já se foi. E eu acho que é normal a gente sentir a saudade das pessoas que a gente ama e que já se foram, ok? Mas fica um alerta pra gente abraçar quem a gente ama e que está do nosso lado ainda, vivinho. Porque às vezes a gente vai vivendo, vivendo, vivendo e a gente esquece de abraçar. Então, para um pouquinho e abraça quem você ama e que está vivo agora, né? Pra gente ficar com menos saudade, né? Gostoso demais, ok? E, gente, WhatsApp na telinha, deixa eu ver quem que tá com a gente. Uma hora e sete minutos. É ele, o nosso querido Marquinhos, o estagiário mais famoso. Mira, Madruguinha está de banho tomado, pronto pro próximo feriadão. Valeu, Arruda Pet Lovers. Esse cachorro é mimado, viu? É mais cheiroso que muita gente, pode ter certeza disso. Olha ele aí, pra quem não conhece, o Madruguinha é o nosso menininho, nosso mascote aqui do SBT Interior. Então, Arruda Pet Lovers, muito obrigada pelo banho dele sempre aí, ó. Que ele tá sempre uma delícia, ok? E falando em delícia, no próximo bloco vou experimentar esse arroz. Já volto já. Arroz cremoso com camarão. Ai, que coisa gostosa, meu Deus. Parabéns pela receita. Você que inventou essa também, né, Milka? Mais ou menos? A gente adapta um pouquinho. Pegou uma cópiazinha dali, um negocinho dali, o que um faz ali, o outro faz ali, foi juntando tudo. Acho que dá certo, junta. Mano, não tenha dúvida disso. Chama os amigos pra testar. Isso aí. Você deixou no forno aqui só pra derreter um pouquinho o queijo, mas quem tá em casa pode deixar um pouquinho mais se quiser. Se quiser, pode ficar à vontade. Perfeito. E como é que finaliza agora? Agora a gente pega a batata palha pra dar aquela crocância. Aí aqui vai da criatividade, tá? Tá. Dá pra você colocar no meio, em cima. Eu prefiro assim. Tem prato famoso aí que o pessoal vai colocando só na beiradinha. Ah! Como eu gosto de batata palha... Pode pôr, pode virar. É bom em tudo. Não tem problema, né, gente? Fica mais gostoso, mais crocante. Sem dúvida. E aí, pra finalizar mesmo e fechar com chave de ouro, a gente tem o camarão empanado. Que vai dar o tchan no prato. Que vai dar o tchan no prato. Certo. E o que é mais legal é que você encontra ele prontinho já no mercado hoje em dia. Tá, porque se for empanar um camarão desse é difícil, né, gente? Então é muito mais prático você já comprar ele empanado. Olha lá como ele fica bonito. Olha que o sabor agora, olha. Aí a gente pode inventar, colocar de pezinho, colocar deitado. Aí vai do... Vamos fazer o seguinte? Monta no prato pra mim. Já põe direto. É, porque, né, gente? Né? Mereço, não mereço? Não. Fala sério. Aí você já pode montar direto no pratinho pra mim. Sorte de ter ficado aqui. Sentindo esse cheiro. Ave Maria. Ó, quero fazer um agradecimento especial ao tchan Marão, tá? É que... Aqui, ó, cedeu esses camarões aqui pra gente. Um agradecimento especial a todos de lá. Muito obrigada. Delicioso. Eu já experimentei na minha casa. Olha que coisa linda, gente, que fica! Olha só. Tá aí, ó. Tchan Marão empanados. Segue eles lá no Instagram. Tá tudo bonitinho aqui embaixo. Pra você ficar sabendo, tem variedade aí. Dá licença, Milka. Fica à vontade. Vamos provar essa delícia que eu mereço, né? Quer dizer, nós merecemos, gente. Saúde, uma boa semana pra gente, né? Nossa Senhora. Eu já peguei aqui um... Esse aqui não é arroz com camarão, não, minha filha. É camarão com arroz. Mas... Meu Deus. Mulher de Deus, parabéns. Hum... Essa combinação... Hum... Ó, tem uma surpresa. Esse camarão aí de cima, ele é empanado com aquele requeijão gostoso. Ah, é? Minha Nossa Senhora. Mulher. Coisa boa. Hum... Bom demais comer, gente. Milka, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Pela disponibilidade, obrigada pelos camarões. Obrigada pela receita, muito simpática você. Quando você achar açaí, você volta, combinado? Muito obrigada, combinado. Muito obrigada, tá? Obrigada. Hum... Não pode falar de boca cheia, viu, gente? Mas eu vou falar. Um beijo. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma